George, o rei da floresta É outono na floresta Enquanto os dias ficam menos longos A natureza se veste da glória da mudança de estação Dos sons das folhas secas E do cheiro do outono no ar Não pode ser Por favor, não Minha nova linha de pijamas de imitação de pele vai ser um sucesso Elas chegaram Salvem-se Quem chegou? As Banana Quats Ai, que nome mais engraçado Não tem nada de engraçado com as Banana Quats Por quê? O que elas são? Umas frutinhas amarelas que crescem rápido e aparecem só uma vez em cada três anos Estão com medo de uma fruta? Não Com medo do que a fruta faz com o macaco Ele fica doido quando come elas Temos que nos esconder Gente, fala sério, isso é ridículo Estão exagerando demais Acredite, não estamos Tudo começou quando George, o macaco e eu estávamos nos Jogos do Corpo Olha só, provem o meu milkshake que é de Banana Quats Que só dá uma vez em três anos Hum, eu vou tomar um Me dá Banana Quats E por que a gente não se lembra de todas as Banana Quats antes do macaco achar alguma? Boa ideia! Eu distraio o macaco Oi, você parece contente O que houve para ficar contente? Acho que eu só acordei de bom humor hoje Você disse bom humor, né? Aham, seus olhos não estão para fora Seu nariz não está torto E pelo que eu estou vendo também não está babando Ok, é bom humor Obrigado por confirmar isso O que está fazendo? Tomando um pouquinho de ar puro Mas ar puro não cheira tão bem como esse spray de pônei com cheirinho de frutas A gente sente mesmo o cheirinho do pônei Eu não posso respirar Preciso de ar puro Mas eu não pode ir lá fora Sim? Panqueca! Hum, eu queria saber por que o macaco gosta tanto disso A gente não pode voltar com nenhum sinal de banana Ele vai sentir o cheiro Isso resolve Pelos próximos três anos Ah, George Não precisava Acho que preciso desgastar essas panquecas Não vá lá fora! Eu preciso da sua opinião sobre meus pijamas de imitação de pele para o próximo outono Você disse outono? Aham Peraí, quer dizer que... Se o ano é o que eu estou pensando É tempo de banana-quats Banana-quats Banana-quats, banana-quats, banana-quats Olha, macaco, o negócio é o seguinte É que não deu banana-quats esse ano O quê? Ah, é que as plantações congelaram Poxa, eu sinto muito Well, eu posso... A... 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 Ah... Uh... Ah... Macaco, por que está tão triste? Não tem! Não tem banana quartz! Oi, gente! Oi, macaco. Macaco? Por que você está fungando? BANANA QUATS! Ai, ai! BANANA QUATS! BANANA QUATS! Ai, baga carota! BANANA QUATS! 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 Isso vai acabar. É mesmo? Você acha? Errado! Quando o macaco ficar sem bananaquat, você vai ficar de assustar de verdade. Jody tem que ter certeza de que o macaco não vai fugir. Está pensando o que eu estou pensando? Acho que não. Se conseguirmos roubar pelo menos uma bananaquat antes que o macaco coma todas, podemos plantar mais. Boa ideia! Oi, tudo bem? Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Ai, me tira daqui! Ele está alcançando a gente! Eu vou te ajudar! Por quanto tempo isso vai segurar ele? Não muito. Na última vez, levou três dias para o macaco voltar ao normal. Estamos pretos! Não temos mais nenhuma semente, estamos... Ué, o que é isso? Ah, são bananaquates extras em caso de emergência. Isso é uma emergência! Ai, isso é ridículo! Eu vou dar um fim nisso de uma vez por todas! Relaxem! Eu vou pular aquelas plantas e explicar ao macaco que a época de bananaquates já acabou. E que já é hora dele parar de agir como maluca. Lá se vai o cara mais corajoso que George. Conheceu! Ela é uma garota, George. A urso lá ainda não voltou. O macaco devorou ela? George, vai lá ver! Bananaquates! Bananaquates! Não tem mais! Acabou! Eu já disse! Bananaquates! 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 O que que foi que deu nela? O que o que foi que deu nela? Não! Aaal! Aó! Aó! Aó!